Eu queria comprar a loja. Um estoque todo. Zero estoque! Em nome de Jesus, tá que vai? Vai, crédito 10. Chegamos no centro de Curitiba, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu tô rica, tá? Sabe quanto que tem aqui no meu bolso, meu amor? 42 mil reais pra gente comprar um estoque de algum empreendedor parceiro de Infinity Pay. Vambora. Não é Infinity Pay aqui. Se eu só terminar aqui pra tô rápido, vou deixar a benção da venda. Amar, senhor. Curitiba, te amo. Qual é a maquininha que eles usam aqui? Infinity Pay. Falou que você é parceiro da Infinity Pay aqui. É verdade ou é mentira? Ah, então é parceira mesmo. Eu queria comprar o teu estoque todo. Eu queria comprar a loja. O estoque todo? Vende! Vende! Então vou passar a campanha agora. Ali pra você que eu ia achar, gente. A comissão velha, amiga. Agora é tudo meu, tá? Todo mundo no modo equipe já ativado. Quem sai sem comprar? A gente só sai daqui, meu amor, quando zerar o estoque. Na minha mão é quanto? Minha mão! Toma! Olha minha mão aqui, ó. Próximo! É pra zerar o estoque, hein? Vai acabar agora, hein? Vai dar merda! É um real! Credit on Debt, amiga! Credit! Credit on Debt! Achou! Beijo, tchau, encerramos. Acabou. Infinity Pay zera estoque real. Como é que foi? Maravilhosa. Mas a nossa tour continua, tá? É isso, ó. Um beijo! É um real! Na minha mão é um real! Cala a boca, gente. Não aguento mais ouvir a tua voz.